TV Artilheiro Campeonato Cearense Série B E você percebeu que houve a mudança no comando técnico da equipe do Floresta, é isso? Sim, sim, sim Atenção, Ned Guadalu Gol Felipinho Agora a Floresta tem dois Campo Grande não tá com nada, né, Bé? Doze minutos da etapa complementar, né, Bé? Foi o replay do primeiro, né? Só que agora quem cruzou foi outra pessoa Pelo lado do Floresta, né? Outro atleta E aí, só que os dois zagueiros, um esperou Por um e o outro Felipinho, tá bom? Paca, tuba em foco, música de qualidade, formação relevante Já vem a equipe do Floresta Não campo de ataque esse erro Já saiu do marcador Entrou na área Vai fazendo o fim Dá um tacadeiro, Gerson Gerson Treinador, presidente, dono do time E mais alguma coisa Massagista É, ele tá ali, é o Seu Soares, né? É o dezesseis ali, já tá prontinho pra entrar, né? Prepara-se então, esse é o perfeitório Cobrindo um set de falta Vai fazer o levantamento O balão alçado Escorro, tem o rebote Guardou Gol É o domingo Saquetante número três Então amplia fazendo Floresta, né? Floresta já vem a passagem do Esse é o domingo Esse é o vai fazer o levantamento Entrou na área Esse é o vai bater o forte Saiu o goleiro Deu o rebote, segundo a bola Feio um beijo e ganha pênalti Amizade, na brincadeira Você foi valendo Ok Prepara-se então, Netinho Chaqueta de número dez Vai lentamente Vai, correu, parou, bateu Guardou Gol Do Floresta Netinho mais uma vez fazendo Floresta Cinco Campo grande Zero Deve deixar com o Netinho Trabalha o Netinho Na ala direita Meio de campo Já trabalha Veio a passagem do Felipinho Faz um dois de calcanhar Deve trabalhar com o Gerson Opa, com jogada Sobrou para o Felipinho Atenção, bateu Guardou Gol Do Floresta Felipinho Faz então Floresta Seis Seis Meia dúzia Campo grande zero Vem comigo, Debra TV Artilheiro Do Floresta